Eu sempre senti alguma coisa por ti, mas cê não vale nada, cê não vale nada não. Chega pra mim, não diz que é muito assim, e fica sentada, nessa bolinada você não é que se joga fora, eu faço meia hora, na palavra é na tua cama, na cara sacana que diz que não pode bem agora, num momento sem demora, quando o mundo me adora, você volta, você arrasta. Eu sempre senti alguma coisa por ti, mas eu não vale nada, cê não vale nada, cê não vale nada não. Eu sempre senti alguma coisa por ti, mas a idade é se volada, a idade é se volada, se você vem, eu pulo fora, se não te ligo bem na hora, você te encher na minha cama, se a vida me afana, entendi, mas não quero nem agora, num momento na pior, quando o mundo se acabar, você volta, você me arrasta. Eu sempre senti alguma coisa por ti, mas não são voada. Eu sempre senti alguma coisa por ti, mas eu eu não falo pra mim, não diz que não vai nada não. Eu só quero E não quero nunca me ver Nem saber a parecia de querer Minha boca faz o seu Pente na minha roupa toda pra me ver I love, I love, I love me Sei que você não vale nada mais Eu só quero Eu só quero